O que é a Secretaria de Saúde? Até quando a gente tinha alguns médicos para que vendessem os seus produtos. O outro foco da investigação foram fraudes no plano de saúde, que a fraude era um pouco diferente. O plano de saúde pagava um valor acima do valor de mercado, de forma que a empresa, o consultório médico que utilizava o produto, acabava recebendo um valor a mais, em torno de 60%, e esse valor era rateado entre o médico que utilizava o produto e a empresa que fornecia. E o plano de saúde era obrigado a pagar o valor superfaturado. E o resultado da operação de hoje? O resultado é positivo, as investigações vão continuar. Até para a gente quantificar exatamente qual é o valor da lesão, que é a lesão tanto da Secretaria de Saúde, na região da utilização do curso do SUS, quanto a lesão também do plano de saúde. Vocês comentaram aí também sobre essa questão de alguns equipamentos terem saído do HGT para hospital particular? Como é que foi isso? Durante as investigações nós observamos que alguns médicos que atuavam tanto na rede pública quanto na rede privada, eles utilizavam nos seus consultórios particulares de alguns produtos e equipamentos que eram da rede pública. retirando da rede pública esses equipamentos e utilizando nos seus consultórios particulares. O senhor acredita que esses médicos podem ter recebido por procedimentos que não eram necessários? Isso ainda está em apuração. O objetivo é verificar o que cada médico recebeu indevidamente por parte das empresas que forneciam os produtos hospitalares. Agora, com relação à desnecessidade de algum procedimento cirúrgico, a investigação não vai se ater nesse momento para esse foco. E a ligação desse sistema com certos números da saúde também, de dentro, com relação ao processo de citação? Isso está sendo apurado também. A gente vai verificar qual é a participação de cada um dos servidores públicos na parte da citação. Com relação a muita parte da investigação, ainda está em apuração e essa é a mudança. E o senhor acha que os médicos deles podem ter enriquecido isso? Não, não nos cabe fazer esse juízo de valor de enriquecimento. O fato é que alguns médicos receberam valores indevidamente por indicar ou por utilizar produtos superfaturados.